Olá amigos, bem-vindos ao canal Acorda e Desperta, se inscrevam, curtam e compartilhem, aqui tem vídeos com verdades bíblicas que incomodam muita gente. Olá e bem-vindo ao nosso vídeo sobre o tema Você é uma pessoa vingativa. A vingança é uma resposta comum quando alguém nos machuca ou nos faz mal. É uma forma de revidar ou se vingar, para que a outra pessoa sinta a mesma dor que nos causou. No entanto, a vingança raramente traz a paz que procuramos e pode ter consequências negativas a longo prazo. Então, a primeira pergunta que devemos fazer é, eu sou uma pessoa vingativa? Para responder a essa pergunta, precisamos nos fazer algumas outras perguntas. Como reajo quando alguém me ofende ou me machuca? Eu tenho pensamentos obsessivos sobre como me vingar dessa pessoa. Já tomei medidas para prejudicar. Alguém que me fez mal. Se a resposta para a primeira pergunta é que reagimos com raiva ao desejo de vingança, e as respostas para as outras duas perguntas são afirmativas, então é provável que tenhamos um comportamento vingativo. No entanto, a vingança raramente traz a paz que procuramos. Em vez disso, pode levar a um ciclo de vingança e contravenção, causando mais dor e sofrimento a longo prazo. Além disso, quando nos concentramos na vingança, estamos dando o poder ao outro para controlar nossas emoções e comportamentos. Isso nos impede de seguir em frente e encontrar a paz que desejamos. Então, o que podemos fazer para superar nossos desejos vingativos? Aqui estão algumas sugestões. Depois, pratique a empatia, tente entender a perspectiva da outra pessoa e o que pode estar causando seu comportamento. Foque em si mesmo, concentre-se em suas próprias necessidades e objetivos em vez de se concentrar no que a outra pessoa fez. Aprenda a perdoar. Perdoar não significa que Você deve esquecer o que aconteceu, mas significa deixar de lado o desejo de vingança. Procure ajuda profissional. Se você estiver lutando com sentimentos de raiva e vingança, pode ser útil procurar A ajuda de um profissional de saúde mental Em resumo, ser uma pessoa vingativa pode levar a um ciclo de dor e sofrimento. Ao praticar a empatia, focar em si mesmo, aprender a perdoar e procurar. A ajuda profissional, podemos superar nossos desejos vingativos e encontrar a paz que desejamos. Valeu pessoal! Não esqueçam de deixar seu like. Inscreva-se e ative o sininho para receber um aviso Sobre novos vídeos Compartilhe agora este vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Clique em valeu e faça uma doação para ajudar o nosso canal. Até o próximo vídeo!